Olá, pessoal! E hoje eu trago mais um vídeo aqui no canal em parceria com as tintas Brazilian. Hoje eu estou reciclando uma porta de um armário velho. Às vezes a gente tem um móvel velho que vai jogar fora, mas dá pra gente pensar numa ideia aí para reaproveitar. Tinha umas partes aqui que eu precisei, ó, remover, então eu serrei essa parte aqui. E agora eu vou usar essa massa niveladora das tintas Brazilian. Vocês viram que ficaram aqueles furinhos ali, então eu vou passar a massa niveladora e também aqui nas laterais, porque ficou essa parte aqui que eu serrei, né, ficou meio áspero ali. Então, a massa niveladora, ela serve pra isso, pra corrigir essas imperfeições. Depois que a massa está seca, é só lixar, né, com uma lixinha ali e nivelar tudo e vai ficar bem parelhinho, bem niveladinho. E eu já aproveitei e lixei toda a madeira aqui dessa porta, desse armário velho. Então, eu estou usando aqui essa tinta, que é uma tinta esmalte, na cor cinza. Então, eu vou passando com o pincel e depois eu também vou passar o rolinho, pra deixar a pintura, assim, né, a textura mais uniforme, mais bonita. Agora, depois de tudo seco, ó, vai ficar assim, bem pintadinho. E eu pedi pro marceneiro fazer essas madeirinhas aqui. Vou, inclusive, passar a medida aqui pra vocês. Então, essas menores têm 20 cm de comprimento e essas maiores têm 1 metro. Ah, e elas têm também 5 cm de espessura, só pra vocês saberem. Agora, eu vou lixar também aqui essas madeirinhas, porque elas têm umas asperezas ali. Então, pra deixar a superfície mais lisinha, eu vou lixar. Muito bem! Agora, eu vou montar aqui essas peças. Então, eu vou encaixar essa pecinha menor ali, como vocês viram, ó, no meio das madeiras. E é só pregar pra ficar tudo bem firme. E vou fazer isso, olha, dos dois lados. Agora, eu vou estar usando este produto, que é um selador. Esse produto, você usa em caso de necessidade, quando você tem uma madeira muito porosa, que absorve muito a tinta. Então, pra você não precisar ficar dando muitas demãos de tinta, e pra ficar com uma superfície melhor também na hora de pintar, porque ele fecha os poros da madeira. Ah, e eu vou fazer duas peças iguais a essa. E aí, eu tenho mais essas duas madeiras, que eu vou passar aqui pra vocês também a medida, tá bom? Ela tem 64 de comprimento por 5 cm de largura. Agora, eu vou montar essas peças. Então, essa parte aqui é muito fácil, ó. É só você vir e pregar, ó, essas duas peças aqui, pra fazer a base. Onde depois a gente vai colocar aquela porta. Lembra? Do armário velho. Agora aqui, eu vou pintar também nessa cor. É uma tinta esmalte, na cor Off-White. E aqui, eu vou tá usando cola pra madeira, ó. E vou colocar aqui a porta do armário. E fiz uma mesinha, que na verdade, eu quero usar ela como um aparador. Então, ela ficou assim depois de pronta. Pintei ela de cinza e branco, que vai combinar no lugar onde eu quero usá-la depois, tá? Então, eu vou mostrar pra vocês uma outra ideia que eu fiz. Pra completar aqui a decoração do meu aparador. Para essa ideia, vamos precisar de um vidrinho assim, transparente. Esse aqui, eu pedi pro vidraceiro cortar na medida que eu queria. Você pode fazer isso na sua casa também. Se inspirar aqui nessa ideia, fazer do tamanho que você quiser, tá? Esse vidrinho, ele precisa tá muito, muito bem limpo. Então, lava ele com água e sabão. Pode passar um álcool, mas ele tem que tá bem limpinho. Estou usando esse produto aqui das tintas Brasilian, que é a tinta espelho. Esse produtinho aqui, ele é um kit de dois produtos. Esse primeiro aqui é a tinta prata espelho. Então, a gente tem que passar de maneira uniforme aqui a primeira camada. Sem deixar ficar nenhum espacinho sem tinta. Espera secar e depois aplica a segunda camada. Aí, a gente vai esperar secar e vir com o segundo produto do kit. Que é essa película protetora. E vamos aplicar, então, a película protetora aqui. Também não pode deixar nenhum espacinho sem passar o produto. E pronto! Você tem um espelho. Olha o resultado! Que legal! Eu já trouxe outras ideias aqui no canal, utilizando esses produtos. Vou deixar no link aqui embaixo. Vou deixar de sugestão no final desse vídeo. Aqui eu tinha essa caixinha que eu queria reaproveitar. E eu vou lixar ela também, tudo bem lixadinho. Pra poder pintar. O vidrinho que eu pedi pro vidraceiro fazer, eu fiz de acordo com essa caixinha. Aqui eu vou pintar a caixinha por dentro, né? Principalmente esse fundo. Porque, na verdade, eu quero pintar de dourado. Mas antes eu preciso fazer uma base aqui. Pra minha tinta dourada, ela pegar bem aqui. E aparecer bem, né? Porque ela é uma tinta dourada cintilante. Então, eu fiz essa base aqui primeiro. Depois de seca, eu vim com a minha tinta dourada. Pronto! Ficou assim. Agora, na parte de fora, eu vou decorar com essa fita espelhada. Que eu comprei em loja de artesanato. E aí, eu vou colar ela aqui na caixinha de madeira. Olha só que legal! Ficou bem bonita. Deu um efeito bem bonito, né? Com essa fita espelhada. Aqui dentro, eu vou fazer o acabamento. Colocando uma cordinha aqui. Olha só, ficou assim. Aqui embaixo, eu também vou incrementar aqui na decoração. Colocando esses pezinhos egípcios. Que a gente também compra em lojas de artesanato. Ou então, lojinhas que vendem materiais, assim, coisas de MDF. Olha que lindo que tá ficando a caixinha. E aí, eu tinha essas pedrarias aqui. Que eu vou colar na tampinha. Pra fazer como se fosse ali o puxador dessa caixinha da tampinha, né? Ó, vou colar aqui em cima do espelho que eu fiz. E pronto! E aí, decoração é gosto. Eu coloquei mais um tassel, mas decoração é gosto. E essa caixinha, além de decorativa, ela vai ser útil pra colocar as chaves dentro. E esse foi o resultado. Tá vendo? Uma caixinha organizadora, né? Pra colocar as chaves. Já fica também decorativa. Junto com o aparador. Que eu vou deixar logo na entrada, assim, da casa. Vocês gostaram dessa ideia do vídeo de hoje? Se você gostou, o seu like é muito importante. Deixa o seu like. Deixa também um comentário aqui embaixo, me dizendo o que você achou dessa ideia. Não é todo dia que eu trago vídeos de reaproveitamentos, de móveis velhos. Ah, e não esqueça que todos os produtos usados aqui foram da marca das tintas Brazilian. Que é parceira aqui do canal. Obrigada por assistir o vídeo até o final. Fiquem com Deus. Um super beijo. E tchau, tchau! Música 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 Legenda Adriana Zanotto